Boa noite! Olha que delícia! Tremeu força, viu? Como é que é? Eu sempre gosto de lembrar isso, por quê? Porque nós, em tudo nós doamos o mínimo de nós. A começar do boa noite, do bom dia, do abraço. Tem gente que dá meia abraço só, né? Já recebeu meia abraço? Meia abraço! O cara só dá a lateral assim, encosta aqui, e a outra mão fica segurando o peito pra você não chegar muito perto, né? Essa aqui faz de conta que te puxa, mas tá aí te segurando. Se você vir mais perto, pega no pescoço e te volta pra trás. E essa aqui segura o peito pra não chegar muito perto, né? É aquela coisa, a gente tem medo de eu chegar perto da gente, né? Não estamos acostumados com isso, não é verdade? Precisamos nos acostumar com isso. Aliás, aqui só bota o povo pra abraçar direto, né? Direto você põe a turma pra dar um abraço, é bom? É bom isso. O doutor Richard Carlson diz, uma vez, numa palestra que eu tava assistindo dele em São Paulo, no Iambi, ele diz que pra você ser uma pessoa razoavelmente saudável, estar bem, você tem que dar pelo menos cinco abraços, de verdade, por dia. Não é meia-abraço que você já tomou meia-abraço, como é que é o nome? Daniel. Daniel, meia-abraço é chato, não é? Vai dar meia-abraço, não dá nenhum, vai embora. Faz de conta que não viu. E quando o cara tá na tua frente, o irmão tá na tua frente, e fala assim, um abração, hein? Peraí, não tô no telefone, não tô na internet, não tô teclando, hã? Vem cá, me dá um abraço, aí o cara assusta. Mais um abração, e aí, agora, pra você dar um abraço, Toninho, como é que faz? Hã? Se eu tiver num dia bom, eu meto um beijo no cara e pronto, nunca mais ele passa perto de mim. Me dou beijo, sim. No rosto, ósculo, calma. Não é assim também não, viu? Se fosse também. Mas, olha, é importante que a gente busque fazer isso, né? Trocar energia. Alpertei, ah, doutor Richard de Calcio, cinco abraços por dia pra ter uma saúde razoável. Quantos deram cinco abraços? Mas abraço, hein? Não tô falando meio abraço, não tô falando abraço pelo telefone nem pela internet. Quantos aqui, vou fazer uma pesquisa que eu tô fazendo já faz alguns meses, quantos aqui deram cinco abraços hoje? Levanta o dedão. Fica com o dedo levantado, gente. Você tá com o bursite? Eu contei, eu tô contando. Peraí, ué. Ajuda ela aí, segura ela pra mim, segura ela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, filho, cê da porta aí. Levanta a mão. Nove, dez. Onze. Tadinha. Deixa ela baixar. Ufa, coitada. Como é que é o nome da senhora do coral aí? Lourdes, dona Lourdes. Aliás, parabéns pelo coral. Que delícia. Fui entrando e as vozes de vocês me abraçando, me beijando. Abraço, é isso mesmo. Abraço, beijo. Hoje eu fui me comovendo e aí chorei no meio do caminho, fiquei sem graça, dei uma disfarçada. Que gostoso, que energia boa, tá? Legal, parabéns, que delícia. Mexeu com meu coração, como sempre, né? Que gostoso, tá? Mas é isso. Então, temos aqui uma plateia, tá? As cadeiras todas repletas. Quantos mais ou menos nós temos aqui hoje? A casa tem quantos mais ou menos? Mais ou menos. Deixa eu acertar, não. Não vou cobrar, não vai valer nota, não. Então, eu sou professor, 500 pessoas, 500, 600, não sei se vocês resolvem, 500 ou 600? Os dois, e tira a faroímpora, vai. Então vai, 550, eu digo, vocês estão vendo como é que é muito tempo de casado, os dois já sabem como é que resolvem o negócio. Divide na boa, pronto, acabou. Eu vou aprendendo com o senhor sempre, né, se eu estou ali, e a senhora também nós assistimos, né? Ó, 550 tem 10 que deu 5 abraços hoje. Tamo ruim de abraço, hein? 11, a senhora também? Ah, ela quem? Ah, ela deu 11. Ah, é, com ela deu 11. Só tá boa de memória, hein? Que isso, me cobrando aqui, sim, você tá enganado, não é 10, é 11. Ela tá falando 11, 11, eu falei a senhora, não. Ela lá deu 11, né? Porque tinha dado 10, 11. Verdade, olha que ela fez ufa, né? 11, 11 só, 25 abraços, que vergonha. Vamos abraçar mais, sabe? Abraçar, passar energia, passar vibração, passar amor pras pessoas, sabe? Na nossa empresa, nós temos 26 colaboradores, é uma pequena empresa. Nós temos o hábito de toda sexta-feira, todo sábado, a gente chega mais cedo, né? Chega mais cedo no sábado, né? Logo se vê que ninguém lá festeja o Dia Internacional da Cerveja, graças a Deus, né? Então, todo mundo chega de manhãzinha. Chega 7h15, por aí. Aí a gente começa a reunião 7h30. Abrimos a empresa um pouco mais tarde, no sábado, 8h15, porque temos 45 minutos, 50 minutos de reunião. A gente aborda um tema, cada um dos meninos vai passando, né? Aborda um tema. Trocamos ideias sobre aquele tema, falamos sobre a nossa semana, trocamos experiências, trocamos aprendizado. Aí depois fazemos uma prece, nós temos lá protestantes de várias linhagens do protestantismo, temos católicos, temos um menino lá que é muçulmano, mas não tem onde, na minha cidade não tem, mas ele é muçulmano. E cada um faz uma prece um dia, né? Todos nós lá, espíritas também, né? E aí, a hora que termina, nós temos o momento do abraço. Todo mundo se abraça, né? E é interessante, eu estou contando aqui, não estou fazendo autobiografia, até porque minha autobiografia não dá mais do que metade de um papel de pão, sabe? Porque saquinho de pão, você escreve a metade, acabou a biografia minha, não dá mais do que isso. Não é meu, Juba, não é verdade? Ó, e aí, o que que acontece? Um desses meninos, né, vindo lá do Maranhão, trabalha conosco faz um ano e um ano e pouco, um garoto de 17 para 18 anos de idade, ele falou, sorrovo, chegou essa semana retrasada, sorrovo, lá em casa nós não orávamos, ele falou, orávamos, nós não orávamos lá não. Agora, eu chamei meu pai, já tem uns dois meses, depois fui tomando, orar, e chamei meu pai e falei, vamos orar, pai, vamos orar junto, né? E aí, começamos a orar. E faz duas semanas que eu estou abraçando ele. Ele tomou um susto danado, quando eu falei, pai, agora é a hora do abraço. O que que é isso, menino? É assim que a gente faz lá na firma onde eu trabalho. Lá na empresa onde eu trabalho, agora, depois que hora, tem que abraçar. O que é isso, menino? Para com isso, né? Pai muito fechadão. O que que é? Vou abraçar. Diz que abraçou o pai dele, depois, o pai dele naquela coisa toda durão, né? Ele abraçou e o pai assim, né? Parecia uma estaca, né? Um poste. Ele falou, sorrovo, foi qual abraçar um poste? Mas depois o poste derreteu. Passou uns cinco minutos, eu vi meu pai chorando na sala, como se fosse um menino, né? E fui perguntar para ele, ele falou assim, que ele ficou muito feliz com aquilo. Que o sonho da vida dele era ter abraçado o pai. E ele nunca fez isso. E ele estava realizando o sonho dele em mim, naquela circunstância. Tá bom, estou falando isso aqui para quê? Para fazer, ah, não, lá no Ravena Doces, que chama lá. Se você for em Frutal, quiser comprar um doce, um chocolate, pode ir lá. Pode fazer propaganda, não paga nada, não, né? Então, mas, de falar um negócio, é porque lá é um lugar espetacular, é diferente? Não. É porque lá a gente, e não foi nem ideia minha, hein? Faz cinco anos que nós fazemos isso, mudou toda a atmosfera da empresa. Mudou tudo. A empresa tem uma energia diferente. O trato, eu não tenho mais problemas de animosidade entre meus colaboradores. Os meninos lá, os nossos associados, vivem super bem uns com os outros. Sabe, convivem super bem uns com os outros, apesar da diferença de idade com alguns lá. Mas nós temos... Quer dizer, você cria um ambiente diferente quando você tem oração, a prece. O poder da prece é espetacular. E nós temos aprendido isso aqui, aqui. O poder da prece cria um alo mental, cria uma atmosfera mental, que muda tudo dentro daquela organização, daquele local de onde nós estamos. E o senhor falava do culto do evangelho no lar, a importância do culto do evangelho no lar. O culto do evangelho no lar é o cilindro de oxigênio dentro do lar. Cilindro de oxigênio. Para a gente poder respirar, ter ar puro e conseguir ter energia para continuar as tarefas nossas pelo mundo afora. Porque nossa casa, a exemplo da casa espírita, também tem que ser um oásis de luz, aonde nós, nesse deserto de amor onde nós trafegamos, nós possamos aportar e recarregar as energias. Recarregar o cilindro de oxigênio. E conseguir, né, caminhar. O que nós fazemos é um culto do evangelho no lar. O senhor conhece, concorda conosco, lá na nossa empresa? Agora, essa experiência do abraço me comoveu desse menino, do Wellington, né? Desse menino. Porque ele falou, rapaz, a convivência com meu pai de duas semanas para cá sorrou, viu? Mudou completamente. É diferente. Ele é mais amigo meu, ou melhor, agora parece que ele é meu amigo antes. Ele no máximo falava boa noite para mim. Agora, chegou o absurdo de ele chegar e me dar um abraço e um beijo na hora que eu estou deitado e indo dormir. Já aconteceu cinco vezes essa semana. Eu falei, que legal. Percebem? É o amor mudando a estrutura psicológica, a estrutura sentimental das criaturas. É essa a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita é fazer com que nós rompamos, e aí por isso que eu vou falar de fio partido, rompamos com esses liames, essas correntes que nos aprisionam no homem velho, no orgulho, na vaidade, no egoísmo, na preguiça. Da penúltima vez que eu estive aqui, nós falamos sobre a preguiça, né? Sobre a falta de vontade, a importância de termos vontade para mover as montanhas de dentro de nós. A fé, mas que precisa de muita vontade, para que nós possamos trazer de dentro para fora todo o potencial, toda a energia, todo o poder que temos. Vós sois deuses, nos lembra Jesus. Podeis fazer o que eu faço e ainda muito mais fazer brilhar a vossa luz. E como é que está a luz da turma aí? Como é que está a nossa luz? Para onde está indo? É devagar a lume? Ou é essas aí? Como é que chama, Juliano? Não sei quem entende bem de carro aí. Aquela branquinha, como é que chama aquilo? Aquela luzinha poderosa, doutor Agnaldo. Como é que chama aquilo, né? Ou é aquele tipo de luz que ilumina lá longe, chega a perturbar o olho do colega que está na estrada lá, né? Está sendo até proibido agora. Então, como é que chama? Ajuda eu aí, gente. Xenon, isso. Ai, né? Essas coisas, essa equilologia. Xenon, né? Então, xenon, eu não tenho grana para botar xenon. Então, xenon, né? Então, é importante que nós tenhamos essa energia, essa luz toda, porque o poder está aqui dentro. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Mas nós temos preguiça de tirar de dentro para fora. De romper o fio que nos prende no passado. Sabe? Nós todos estamos numa caminhada evolutiva. Numa caminhada de progresso. Progressiva. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Tal é a lei. Precisamos progredir. Caminhar. Olhar para adiante e caminhar. Essa é a proposta de cada um de nós. E doutrina espírita nos pede isso. Recomeçar a cada dia. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos recomeçar agora e fazer um novo final. E é isso que devemos fazer. Mas caminhando, muitas vezes sentimos os laços que nos prendem no passado. Sentimos as cordas que nos prendem no passado. No passado de erros. No passado de equívocos. Mas é passado. E só nos serve de referencial para podermos olhar para adiante e construir o nosso futuro no presente que nos é ofertado por Deus. E por isso se chama presente. Mas tem um bocado de gente deixando de abrir o presente, coloca em cima da estante e deixa lá, fechadinho de medo do que é que tem ali dentro daquele pacote. Abrir o presente é viver o presente. Abrir o presente é degustar cada instante da vida com alegria, responsabilidade, otimismo e amor. Mais abraço. Mais beijo. Mais carinho. Mais energia. Mais troca. Troca de amor. É importante lembrando sempre que só temos de verdade aquilo que damos. Será que a gente está rico ou está pobre? É o que damos. Não é aquilo que a gente acumula na lista do imposto de renda, não. Aquilo não é nosso. Aquilo é um empréstimo. O que é nosso é o que construímos com aquilo. Ou com o que já temos. Ah, eu não tenho nada. Eu não tenho nem lista de imposto de renda, Sr. Rob. Então, eu vou te dizer uma coisa. Você é milionário. Ainda assim. Porque tem um corpo. Perfeito ou não. Com algumas deficiências ou com algumas limitações. Mas você tem um corpo. Que Deus lhe faculta a oportunidade de, como espírito imortal, aqui nesse planeta, que é uma universidade a céu aberto, ter condições de exercitar as propostas libertárias que nós temos que buscar, para podermos romper com os laços que nos prendem no passado. Ó, caminhando para frente, o laço do passado, certo? Aí eu sugiro aí que a gente use, para cortar laço, corda, o que a gente usa, Daniel? O que você faz? Você faz rapel? Faz não? Mas você já viu falar. Como é que a gente faz para cortar a corda, Daniel? Com o que você corta? É, corda. O que você corta a corda? Com faca. Isso, Daniel. Faca, né? Faca. Canivete também usa muito lá em Minas, né, Dr. Aguinaldo? Usamos muito canivete. Um canivete bem afiado, uma faca boa. Mas eu sugiro que com esses laços do passado nós possamos rompê-lo com o quê? Com a faca do amor. E o podão, que é muito usado pelos trabalhadores rurais da nossa região. E o podão da caridade. Rompendo os laços que nos prendem no passado. Para podermos libertar disso e alçar o voo para o futuro. Que é o que fala essa poesia aqui. Eu estou falando e não ponho o negócio para vocês verem, né? Vamos lá. Fim partido. Eu trouxe. Está chegando perto aí do aniversário de quem mesmo? Não sopra, não. Não sopra, não. Quem que é? Chico? Chico Buarque? Ah, pensei que o Guarque estava falando de Chico Buarque, ouvindo uma música do Chico, né, Juba? Chico Xavier. É esse mesmo? É esse rapaz que está fazendo aniversário? Porque é um rapaz. Tem uns amigos nossos que têm tido oportunidade e ousadinho de falar que vê, né? Que é dura oportunidade de ver, tudo bem. Mas coragem de falar que viu Chico Xavier é que é duro nesse movimento espírita cheio de padre, bispo, pode ser bispo e papa, né? Reencarnado. Certo? Então, na hora que você fala, viu Chico, nossa, coitado, obsediado, bezerra de Menezes para ele, né, Soutoninho? Vambora, vai para o bezerra com o André Luiz lá em Uberaba, né, que está mais perto de nós. Olha, aniversário do Chico, aí eu trouxe uma poesia do Chico, fio partido, parceria do Chico com quem? Vocês sabem com quem? Quem adivinhar aí vai ganhar uma paçoca, daquela que a gente trouxe. É mesmo, eu trouxe paçoca, eu ganhei lá do pessoal do Giardini para trazer para cá, amigo do senhor, né, o Andrezão, colega do Luiz, teu filho é Luiz mesmo? Luiz, né? Colega do Luiz, o André Giardini. Quem? Hã? Emmanuel? Emmanuel? Só falou Emmanuel? Errou. Errou. Hã? Mais um só, porque senão daqui a pouco acerta. É fácil, mais uma chance. Emmanuel, ela errou aqui. Hã? Vieira? Vieira. Vieira? Não, errou também. Valdão é bacana, eu gosto dele. Mais uma agora, vou dar. A última. Irmão X e André Luiz. É isso aí que vocês falaram? Não. Também não. Não quer Luiz nem fazer poesia, gente. Para com isso. Olha lá. Vocês estão precisando estudar mais. Brincadeira, hein? Para, eu sou chato demais. Fio Partido é de... Eu, é, é... Chico Xavier é a poetisa potiguar da caridade. Olha aí, que gracinha. Como é que é o nome da senhora? Aqui, como é que é o nome da senhora? Ah, é poderosa chefona. Como é que é? Do coral? Icleia. Depois o outro fala que meu nome é complicado, né? Vamos lá. Dona Icleia. Dona Icleia, parabéns. Que gracinha. Alta de Souza, essa menina fantástica. Vamos lá, começar. Fugir a mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Será que isso é morrer? Vamos ver? Fugir a mágoa terrena. E ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Porque tem gente que sonha com tanta coisa, com casa nova, com automóvel novo, com liquidificador novo, né? Com pia nova na cozinha. Não aguento, meu marido, é que a pia pinga toda hora, molha toda a cozinha. Tem gente que sonha com tanta coisa. Ao sonho que faz sofrer. E tem muita gente sonhando com o sonho que faz sofrer. Acha que aquilo é... A minha felicidade está nisso. Naquele emprego, naquela faculdade, naquele carro, naquela bicicleta com dez marchas, né? Oh, vai ser bom, quem não precisa pegar na subida é mais leve. Quer dizer, naquele... Sabe, nas coisas, naquela casa. Ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Será que é morrer? Tem mais coisa que é morrer. Fugir nesse anseio, enfim, 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 a treva do anoitecer. Que treva é essa? Que treva é essa? A treva do rancor, do ódio, da vingança, da vaidade, do orgulho que já falamos, da preguiça, né? É as trevas onde nós mesmos nos arrojamos, com as nossas próprias forças. Com esse mesmo poder que eu falava mais cedo, que nos liberta, que nos faz bem, que faz iluminar a vida dos outros. Que faz iluminar a vida do próximo, né? Fugir nesse anseio, enfim, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo. Eu quero buscar a aurora, é o sol nascendo, é o esplendor do dia, é o esplendor da oportunidade de renascer para a vida. Será morrer? E é o grito que a dor arranca, e o coração faz fremer, voar uma pomba branca. Será morrer? Será que isso é morrer? Será? E é o grito que a dor arranca, e o coração faz tremer, né? Aquela dor. Vocês estão entendendo para onde está caminhando essa poesia? Será morrer? Vamos ver. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Olha que legal, não é? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços. Sacode as asas cantando, quebrei meus laços. O laço de libertação, a gente fala que o corpo é a prisão do espírito, da alma, né? Nós falamos isso? E essa libertação, romper com isso tudo. É também isso, quebrar esses laços. Não é? Não é isso? Vamos lá, fui partido. Aqui na amplidão liberta. Quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta. Quebrei meus laços. Bacana, não é? Olha lá. Aqui na amplidão liberta. Quem pode deter meus passos? Na amplidão, quem pode me deter agora? Eu estou livre, né? Posso movimentar, desencarnei, não é assim? Quebrei meus laços da matéria. Pronto, não é isso que está falando aí? O povo calado, gente. Eu costumo dizer lá na faculdade, que quando eu falo demais, né? Vocês perceberam que eu falo demais ou não? Eu falo demais. E a hora que eu paro de falar, tem um aluno que tirou... Mas ele foi muito sacana comigo. Ele virou para mim e falou, professor, dia de prova, né? Dia de prova. Ele falou, professor, o senhor detesta dar prova. Eu realmente detesto dar prova. Eu acho que prova não prova nada. Eu detesto dar prova. Eu procuro avaliar o aluno de um monte de formas, menos prova. Deixa o mínimo de nota possível para o prova, mas tem lá uma exigência da Universidade Estadual de Minas, que você precisa dar prova, duas provas por semestre. Tá bom, eu dou a prova. Ele falou, professor, o senhor detesta dar prova, né? Eu já tinha comentado isso. Eu falei, detesto mesmo, fulano, né? Não gosto de dar prova. É um dia que eu detesto. Eu falei, eu sei disso, que é o dia que o senhor mais detesta de vir na faculdade e dar aula. É o dia de dar prova. Não é? Eu falei, é. É porque o senhor não abre a boca. Tem que ficar calado. Na hora da prova, não fala nada. Eu falei, rapaz, mas você é muito picareta, hein, cara? Mas me pegou, cara. E é verdade. Eu percebi. Aí que eu fui me dar conta que realmente era tão ruim porque eu não falava. Não era até por causa de avaliar o pessoal, né, Juba? Tá vendo aí? O que vocês acham? Ah, eu costumo dizer na faculdade, quando eu falo, falo, falo. Ninguém fala nada. Ou aprenderam tudo ou não entenderam nada. Vocês viram que até rima. É, eu já fiz muito festa de peão lá, porque do lado tem demais. Olha lá. Jesus, neste voo infindo, há de amparar-me nos braços. Enquanto eu direi sorrindo, quebrei-me os laços. Olha que legal. É bonito isso? Hã? A gente precisa decorar e falar isso todo dia. Jesus, neste voo infindo, há de amparar-me nos braços. Enquanto eu direi sorrindo, quebrei-me os laços. Olha que legal. Não é bacana? Hã? Quer falar? Quer falar? Quer. Tem gente que quer lá. Quer falar. A senhora quer. Está com vergonha, mas quer. Olha que todo mundo fala. Ninguém percebe o que a senhora falou. Vamos falar essa última estrofe juntos? Vamos? A senhora vem cá reger ou eu posso reger no lugar do senhor? Só deixa. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Jesus, neste voo infindo, há de amparar-me nos braços. Enquanto eu direi sorrindo, quebrei-me os laços. Isto ficou meio jogral, mas tá bom, né? Ficou a poesia, ficou jogral, né? Ficou um jogralzão. Tá bom. Fazer o quê, né? Na próxima a gente treina, mas vai ficar melhor. Alta de Souza tá falando aí de desencarnar. O que vocês acham? Pode falar. É desencarnar, pô. Quebrei-me os laços, acabou esse negócio, desencarnei. Tô livre, Daniel. Livre pra voar. Se eu pular, que agora sai virrando. Se eu desencarnar agora, bom igual eu sou, e já li as obras básicas todas. Se eu tô ali umas cinco, seis vezes. Mais empurrado do que com vontade. E já li a coleção André Luiz de cima e embaixo. Li a contregosto toda a obra de Emmanuel. A contregosto. Foi difícil acabar. Depois eu me apaixonei e fiquei com saudade. Mas foi difícil acabar. Tá bom. Tô lendo as coisas do Divaldo. Tenha coragem de ler Aguinaldo Paviani. Que é custoso. As coisas do Vanderlei, nosso amigo também, tem lido bastante. Tem dado uns tapas na orelha da gente, né? O meu querido Baceli. Tá vindo aqui o Baceli? De vez em quando, ou não? Ou já proibiram, eu devia que não, né? Não. O Baceli. Eu sei que aqui nunca vai, né? O Baceli. Baceli as coisas do Baceli, do Inácio, né? Do irmão José, do nosso querido doutor Odilon Fernandes, do Paulininho daqui, que é fantástico as coisas do Paulininho, bem bacana, bem gostosa de ler, bem jovem, né? Então, se eu pular aqui agora, Daniel, eu desencarnei, sai voando, eu tô bem demais, eu sou espírita, tem mais essa, eu sou espírita, né? Não é assim? Pra quebrar os laços não é fácil, é jeito. Tô na boa. Então, o que que a Alta de Souza tá falando? Ela não tá falando de desencarnar. Sabe por quê? A hora que eu desencarnar aqui, não vou voar coisa nenhuma, Daniel. Vou nada, vou me esborrachar aqui. E vou continuar sendo o mesmo, Rovell. O mesmo. Com os meus defeitos, com as minhas vicissitudes, com as minhas dificuldades, com as minhas dores, né? Com a minha preguiça, com a minha vaidade, com aquelas coisas todas que ainda me caracterizam, né? Mas com os meus potenciais também. Alguns bem guardados, que eu não tive coragem de usar, né? Mas é importante que nós apercebamos o quê? Que essa poesia nos conclama, para que nós possamos realmente romper os laços. Romper os laços com o homem velho. Romper os laços com as nossas velhas possibilidades. Com os nossos velhos paradigmas. Com aquele alicerce que pra nós parecia tão sólido, mas que é preciso solapar. Para que possamos realmente olhar dentro dos nossos olhos no espelho e descobrirmos quem nós somos. E fazermos a definitiva pergunta, quem eu sou? E deixar que a nossa consciência nos responda. Você é muito maledicente. Precisa parar de falar mal das pessoas. E aí a gente trabalhar esse lado nosso. Você ainda é extremamente preguiçoso, podia estudar mais, podia trabalhar mais. Tem negado-se aí em vários lugares que é mais longe, porque te causa certa dificuldade, te cansa um pouco mais, você não vai. Quer dizer, vamos romper com isso. Tem, né? Olha dentro dos olhos e fala, você ainda é, eu sou ainda muito impaciente, intolerante. E aí, eu começo a trabalhar esse meu lado. Para realmente quebrar os laços. Os laços que ainda nos prendem na vaidade, no orgulho, na dor. Na dor que fazemos aos outros. Na dor que provocamos ao próximo. Não é na minha dor, porque a gente pensa só na minha dor, né? É a minha dor. O meu de sabor. Né? A minha dificuldade. E vai ser sua, para o resto da vida você continuar achando que ela é sua. Porque não é nossa. Então vamos esquecer isso, vamos trabalhar, vamos embora. Vamos quebrar nossos laços. Vou trazer algumas reflexões. Se vocês quiserem consultar, está no livro No Mundo Maior, André Luiz, Psicografia do Apóstolo, do Amor, Chico Xavier. Essas reflexões que nós trouxemos, para pensar um pouco a respeito do fio partido. Vamos romper nosso fio. Vamos abrir os grilhões que nos prendem ainda a sucessivas encarnações que nós tivemos e que usamos muito mal a nossa oportunidade. Que usamos muito mal as ferramentas que Deus nos ofertou. E agora, tocados pela luz do Consolador Prometido, despertos pela proposta renovadora do Espiritismo, nós devemos buscar, vencermos. Vencermos a grande batalha. Que travamos contra quem? Contra os obsessores, não é? Não é isso? Não é verdade? Ah, foi os obsessores. Sabe aquele dia, Juliano, que eu te tratei tão mal lá no centro? Foi um obsessor que não gosta de você, não gosta de mim, quis que a gente brigasse. Aí eu falei mal de você, fiquei bravo com você. Eu ponho a culpa nos obsessores. Segundo Aguinaldo Paviani, ele disse que lá do outro lado, no mundo, espiritual, os obsessores já contrataram mais de 50 advogados para poder mover a ação contra os Espíritas. De tanto que a gente põe culpa neles de coisas que nós fazemos. É, acho que tem os Espíritos obsessores lá, né? Os nossos irmãozinhos que ainda estão recalcitrantes no mal. Precisamos tomar cuidado com isso. Tomamos culpa sempre no outro, né? O outro é sempre o culpado, não é verdade? Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Isso aí é caldeiraro, né? Falando para André Luiz, certo? Não basta crer na imortalidade da alma. Não basta a gente acreditar em reencarnação, que nós vamos morrer, essa coisa toda. Inadiável é a iluminação de nós mesmos. Nós conseguimos entender quem nós somos, como estamos e para onde vamos com aquilo que somos e estamos. Ah, reflete assim, é fácil. Dá uma refletida mais ou menos assim. Hoje, se eu desencarnasse com bastante honestidade, hoje, se eu desencarnasse, para onde eu iria? Pegou, né? Alguém aqui tem medo de morrer, desencarnar? Tem? Tem medo? Levanta a mão quem tiver medo aí. Ó, o povo aqui é corajoso. Tem pouca gente que tem medo. Eu também não tenho medo, não, de desencarnar. Certo? Não tenho. Eu tenho medo, é do que vem depois. É. Porque eu tenho medo do que eu não fiz, a hora que a coisa acontecer. A hora que terminar meu momento, a hora que encerrar meu contrato acabar. A hora que meu contrato acabar e eu não tiver feito o trabalho que me foi endereçado fazer. E que eu tive todas as condições para fazer. E que eu tive todas as ferramentas à minha disposição. E não fiz. Não é? A maior dureza é o arrependimento depois, não é? Então é preciso, inadiavelmente, trabalharmos a nossa auto-iluminação. Para que sejamos claridade sublime para a vida dos outros também. Certo? É importante. É importante que a gente se dê conta disso. É importante que a gente se aperceba disso, não é? Tem uma frase que diz assim. Saber e não fazer é ainda não saber. Não é, dona Dalva? Saber e não fazer é ainda não saber. É a mesma coisa. Você sabe, tem consciência, mas não faz. Adiantou nada. Aliás, é pior, não é? Porque muito se pedirá aquele que o quê? É uma frase espírita essa, não é? O pessoal está cansado. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Não é assim? Se eu receber muito, muito conhecimento, eu vou ser mais cobrado. Então precisamos tomar cuidado com essa condição. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra. Esquecer as ilusões da posse, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Que legal isso, não é? Olha que legal. Nós precisamos elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram nas sombras. As muralhas que ainda nos prendem, que ainda nos impede a caminhada. Aí é preciso, Daniel. Nós usamos o facão do amor e o podão da caridade. Foi isso? Nós usamos para romper as cordas. Agora para romper com a muralha. O que a gente usa, Daniel? A marreta. Isso. Ela é de marreta. Essa chefe de vocês aí, viu? Ó, marreta. A marreta para romper a muralha. Qual marreta vocês usariam? Ó, falar não está valendo nota não, gente. Hoje eu estou fora da aula. Hã? Marreta da caridade. Pode ser. Como é que é o nome do senhor? Senhor Paiva. Pode ser a marreta da caridade. Mas nós não usamos o podão da caridade. Vamos mudar. Mas pode ser. Pode usar. É importante. Mas a marreta da vontade, que já falamos aqui. Vontade de romper a muralha, não é? Quebrar. Trabalho. Hum, trabalho. A hora que chama o cara para trabalhar, aí a coisa pega, não é? Trabalhar. Trabalhar incessantemente. Porque é no trabalho ao próximo, nas tarefas que nos cabem, dentro da casa espírita e fora dela também. Porque lá fora tem um monte de tarefas que vão ser realizadas também, não é? Mas, por enquanto, que a gente não cumpre isso daqui, vamos cumprir isso daqui primeiro, não é? Vamos nos embranhar em alguma tarefa. Ah, mas o que adianta eu ajudar o outro? Vamos ajudar o outro. É ajudar nós mesmos. Eu estava falando do Plínio, não é, Juliano? Juliano é meu colega que trabalha, meu companheiro lá da casa espírita. Você frequentou aqui um bocado de tempo, não é, Juliano? Eu carrego, é o Juliano e o Careca, né? Para combinar, entendeu? Ele é que abiluda, eu não tenho nada para a gente combinar, para deixar remediado o negócio. Então, a gente falava do Plínio, não é? O Plínio tem uma música que fala assim, vocês todos conhecem muito o Plínio, o Plínio vem aqui sempre, não é? O Plínio fala assim, o bem de cada um é o bem de todos nós. Ninguém é mais que um, ninguém existe a sós, não é? É só um verso de canção, mas poderia ser real, não é? Ah, poderia ser real, mas nos unimos, porque o bem de cada um é o bem de todos nós. E quando eu ajudo o outro, eu estou ajudando a mim mesmo. Estou trabalhando para mim mesmo. Então, eu preciso romper essas muralhas que nos encerram nas sombras, para que a gente perca essa ilusão das posses, porque a gente fica muito ligado a poder, a ter as coisas, né? Eu tenho. E quanto mais eu tenho, eu deixo de ser, muitas vezes, quando eu não aprendo a ter. Porque só é meu de verdade aquilo que eu tenho, mas que eu uso. Que eu tenho, entre aspas, mas que eu uso para auxiliar alguém. Aí é meu de verdade, não é? O espiritualismo nos tempos modernos, Calderaro, continua Calderaro falando, é o mesmo mentor falando. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo. Porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo ao gusto de Deus. Isso aí tem alguma coisa a ver com a passagem da terra de mundo, de provas, expiações para mundo de regeneração? Tem ou não? O que vocês acham? Hã? Tem, né? Complicado, não é? Mas é difícil fazer isso. Porque aqui dentro do Francisco de Assis, eu falava com os irmãos, eu adentrei e me emocionei. E fui abraçado pelos acordes das vozes melodiosas dos nossos irmãos do coral. Fui beijado por essa melodia fantástica que vocês emitiam aqui. E fui às lágrimas de emoção. Tamanho amor que me tomou de assalto. Porque essa casa foi preparada pelos nossos benfeitores do alto, por misericórdia divina, para nos receber, cuidar da gente, dar uma limpada boa, um lustre, no meu caso, passar uma cera na careca, dar aquela lustrada para ficar brilhando, dar uma arrumada na gente, limpar, aí a gente sai daqui flutuando, né? Chega aqui dentro e fala, ai meu bem, como é que vai sua mamãe, seu papai, tudo em paz, e o cachorrinho sarou, né? É aquela bondade, até a mãozinha fica assim, muda até o gesto, né? Como é que vai? Vai em paz, Jesus te abençoe. Aí entra no carro, o mesmo santo, o mesmo discípulo de Francisco de Assis que aqui estava. Entra no carro, engata a primeira, sai, vira à direita, o companheiro, o mesmo companheiro que ele estava preocupado, está na frente. Companheiro, não é companheira não, viu? Não é não. Freia o carro na esquina. E na hora de engatar a primeira, não está acostumado, pegou o carro emprestado, está acostumado com o automático, né? Mas engata a terceira, não é que não sabe dirigir, mas em vez de engatar a primeira, engata a terceira, o carro dá aquele pulinho básico, né? E o outro fica atrás, perdendo tempo, assistindo novela das oito, fica doido, porque o careca falou demais aqui, deu tempo, assistindo novela das oito. Aí ele fica desesperado, buzinha, já elogia, fala, sua mãe é muito legal, meu querido, fique tranquilo. Volte à chave ainda, explica, explica, viu? É muito legal, tá? Daqui do Francisco de Assis, poxa, ou então é agente também, né, Juba? Tá ali até, volte à chave, coloque em ponto morto, meu querido. Engate a primeira, bem para a direita, para a sua esquerda, bem para o teu lado, encosta no teu joelho e calma. Tranquilo, você vai sair numa boliga o carro, tranquilo, e vai embora. Pegado, não precisa ter pressa, não, tá, bora, não é assim que a gente fala. Ah, nós somos espíritas, nós já temos preparo para essa coisa aberta. Mas, peraí, mas não é o mesmo cara que estava aqui falando para mim, ir com Deus, vai em paz, Jesus te abençoe, como é que vai sua mãe? Até o cachorrinho meu que eu falei que estava doente semana passada, ele lembrou? Perguntou do cachorro e agora está aqui atrás de mim, né? Me ensinando a dirigir, quanto é bondoso, não é assim? Ah, mas o que é isso, né? Então, queridos irmãos, aqui dentro é muito fácil falar de Deus, né? Eu lembro muito bem do nosso querido Agnaldo, falando lá em Frutal, andar com Jesus no peito é muito fácil, né, Agnaldo? Mas ter peito para andar com Jesus é que é complicado. Eu me lembro muito bem disso e tenho lutado para ter peito para andar com Jesus e não é fácil, né? Desde que você disse isso para mim. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. Precisamos extravasar o templo Augusto de Deus para fora dessas paredes, para transformar definitivamente esse mundo de provas e expiações em mundo de regeneração. Porque muitos de nós ainda acreditamos na magia. E é muito bonito falar da magia. E aí eu me lembro de Walt Disney, porque eu vejo Walt Disney o dia inteiro na minha casa. Eu tenho uma menina de três anos e na minha casa só é permitido ter uma televisão. E eu assisto Walt Disney o dia inteiro, vocês têm ideia, né? E Walt Disney para cá, o dia inteiro vendo Walt Disney com a Anya, né? E é uma delícia. Mas olha, lá tem magia. Mas na vida nossa, a magia só se dá com os nossos esforços para melhorar a nós mesmos. Trabalhando assim para melhorarmos o que há em torno de nós. Tudo melhora por fora para aquele que se melhora por dentro. Nos lembra André Luiz, não é? Tudo melhora por fora para aquele que se melhora por dentro. Então é importante que nós busquemos essa transformação para transformarmos todo o planeta em um mundo melhor. Certo? Vamos passar porque já está acabando o meu tempo. É até as dez, não é? Não bastará em nossas realizações... O que vocês viram? Tem Big Brother hoje não, moçada. Está achando? Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável ao amor que confia e atende. Transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Ah, como é que é? Não entendi nada. É legal, mas não entendi não. Um dia um aluno meu falou assim... Eu coloquei uma frase lá do Tolstói. E eu falei, pô, legal essa frase, né? Ele falou, professor, é muito linda essa frase. Eu cheguei a ficar arrepiado quando o senhor recitou ela. Mas eu não entendi nada. É, a frase é para mim que eu não entendi nada. Explica. Não basta em nossas realizações a crença que espera. Ah, senhor, me ajude a melhorar a minha vida. Eu preciso tanto. Está tão difícil aguentar aquela mulher complicada que eu tenho. Ah, eu não aguento mais. A minha sogra me ajuda muito, mas não adianta. E a gente vai orando aquela coisa. Mas esperando. Você tem feito alguma coisa para se melhorar? Para mudar? Você tem que tratar dela com mais carinho para ela poder mudar com você? E será que o problema é ela mesmo? Vou contar uma história, lembrando disso. Três amigas eram tão amigas que desencarnaram no mesmo dia. No mesmo dia, não, não é porque quis não, gente. Aconteceu. Não forçaram nada, não. Calma. Aconteceu. Eram amigas demais que Deus permitiu que elas fossem embora os três no mesmo dia. Desencarnaram as três. Desencarnaram. Foram para o mundo espiritual. Eram católicas, foram para o céu, né? Chegaram lá no céu. Quem fica na porta do céu? Quem? Agora vocês falaram, né? É só perguntar coisa de César. Todo mundo quer ir para o céu, né? Agora lembra que é uma beleza, né? E fala sem medo de errar. São Pedro, né? Com a chave desse tamanho, né? Aquela chavona de abrir o céu. E ele com a chavona, um livrão. Mas olha aí, meu cantão aqui, né? Como é que é o nome da senhora? Não, não é o nome da senhora, né? Estou ensinando as moças lá, né? Como é que é o nome da senhora? Fulano de tal. Ah, a senhora pode adentrar no paraíso. Eu vou aguardar aqui para ver como é que vai as nossas amigas aqui, né? Porque a amiga fica torcendo para a outra se dar bem. Não é assim? Passou. A senhora, como é que é o nome da senhora? Pode entrar. Pode passar. Pode entrar, vocês duas. Não, não. Eu estou aguardando ela ainda, né? Torcendo para a outra vir junto. É, ué, vocês não vão torcer para a amiga dos seis ir junto com o seis para o céu? Ué, mas o que é isso? Que amiga é esse? Achou? Ah, fulano Maria da Conceição. Pode entrar, Maria da Conceição. Tavares. Entra. É? E aí? O que vocês viram? Alguém conhece ela? Para. É. Aí entrou. As três para o céu. Aí o São Pedro, elas estavam entrando. Peraí, peraí, tem que dar uma coisa para vocês? Mas o paraíso é uma beleza, mas tem um negócio. Se tem pombo. Pombo no paraíso é sagrado. Se pisar no pombo, vocês vão ser penalizadas. É cinco anos de castigo. Né? Cinco anos de castigo. Tá bom. Vamos lá, tomando cuidado. Ah, vai pisar em pombo. Eu na minha existência inteira, durei 78 anos, nunca pisei em pombo. Vou pisar agora. Elas saíram na boa. Só que eles não se deram conta que a hora que entraram no céu, tinha pombo para todo lado. O céu tinha mais pombo do que gente. Eles olharam, ai, ai, ai. Mais pombo do que nuvem. Porque o céu, a gente lembra do céu, muita nuvem, né? Mais pombo do que nuvem. E era nuvem de pombo para todo lado. Na primeira semana, a coitada da amiga primeira pisou num pombo. Na hora materializou uma corrente na perna dela. E do lado materializou um homem. Feio. Imagine um homem feio. Mas é muito feio. Um homem feio que vocês conheçam, multiplique por 100. Bem feio. É duro. Feio. Pegajoso. Chato. Exigente. E uma coisa que mulher nenhuma aceita. Muxiba. Mão de vaca. Mão de vaca. Sabe aquele que conta... Tem um relato lá em Frutal, que tinha um cara que era tão mão de vaca, que ele chegava assim, na época daquelas Guaraná Maçanzona, que vinha nessas garrafas de cerveja que vêm hoje em dia. Aquela garrafa de vidro. Ele chegava e falava assim, me dá uma dúzia de Guaraná Maçã. Acho que era feita aqui, aqui, Tubaina, né? E o cara vinha e colocava uma dúzia em cima do balcão. Ele afastava, dois passos, olhava. Aqui estava mais cheio e pegava... Eu só quero uma, muito obrigado. E levava a mais cheia, de tanto estilo que era, né? Ele pegava as doze para escolher entre as doze a mais cheia. Então, mas é lenda isso, né? Dizem que é até parente meu, mas é mentira isso. É mentira. Nem careca o cara era, né? Então, deixa eu contar agora para vocês. Cara feio, chato, mochiba, aquela coisa toda. Morar com ele cinco anos, as amigas... Não, mas é mentira. Que pena, aquela coisa. Ficaram sentidas, né? Nossa Senhora, coitada, agora nós vamos lá te visitar de vez em quando. Você faz um cafezinho para a agenda. Ia lá visitar, aquela coisa. Passou um ano e meio. E a amiga naquela coisa, a amiga lá na casa não torcia para ninguém das duas pisar no pombo. Eu tenho certeza que não, né? Mas a segunda pisou. Pisou no pombo, corrente, materializou um homem muito mais feio que aquele. É. É um tiririca bem piorado. Vocês lembram de tiririca? Mas bem piorado, chato, muito chato. E não dá para acreditar, mas ainda é muito mais mochiba que o primeiro. Mochiba demais, né? E aí o que fazer? Ficar com aquele cara assim... Aí aquela outra amiga que sobrou, sobrou só ela. Mó cuidado do mundo, ela virou bailarina, andava na ponta, comprou uma sapatilha. No céu tem loja que vende sapatilha. Tem. Pode acreditar. O céu é meu, eu ponho o que eu quiser no céu. Então vamos lá. Ó, sapatilha, andava na pontinha do primeiro. E aí eu ando um pouco na ponta do pé, mas meu pé dessa largura e desse tamanho não. Então, pontinha do pé ela andava. Para não pisar em pombo nenhum, aquele cuidado. Quatro anos sem pisar nos pombos. As amigas já estavam se libertando. E ela falou, ó, logo vocês vão estar livres, não vão poder andar junto. Eu vou ensinar vocês a andar direitinho. Vou comprar sapatilha para vocês. Vamos andar na ponta, tranquilo, né? E aquela tranquilidade, aquele negócio. Um belo dia, ela está entrando no cinema. No céu tem cinema. Tem mais essa aí. Tem cinema. Estava entrando no cinema. Tá, corrente. Materializa do lado dela agora um homem lindo. Mas bonito. Imagine o Brad Pitt com o rostinho do Leonardo DiCaprio. Aquele menino novo, né? Aquele rostinho de menino, né? Aquela coisa linda. Aquele, né? Peito bonito, né? Aquela coisa. Aquele menino lindo, né? Rapaz lindo. Olha para ela. Bonito. Legal. Inteligente. Gente boa. Tranquilo. E generoso. Mão aberta. Já chegou dando dois, três cartões de crédito para ela. Sem limite. Falou, vai gastar, minha filha. Ela olhou e falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu não pisei em pomba nenhum. Ele disse, você não, mas eu acabei de pisar em um ali atrás, né? Então, sabe, vocês riem e eu tomo água. Ó, é assim. Às vezes, a gente acha que o inferno são os outros. Às vezes, a gente acha que o outro é o nosso castigo. Mas o outro tem certeza absoluta que você é o castigo dele. É, é. Desculpem. Mas percebam bem como é que é esse negócio. Está vendo? Às vezes, a gente acha que está aí o bambambando a cocada preta, como diz lá em Minas. É o cara, né? E, na verdade, nós somos o estorvo na vida do outro também. Temos muita coisa para melhorar, seu Toninho. Ainda temos muita coisa para andar. Tem muita coisa para progredir, para crescer. E a gente fica achando que está com essa bola toda, né? Não bastaram as nossas realizações. A crença que espera. Tem que ser a crença que transforma, que muda, que eleva. Sejam os instrumentos do bem. Essa aí é muito boa. É a que eu mais gosto. Sejamos instrumentos do bem. Acima de expectantes da graça. É. Nós aguardamos que Deus me ampare, me ajude, né? Sabe? E ficamos ali pedindo, pedindo e não mexemos um dedo para melhorar, né? Eu já falei aqui para vocês há uns anos atrás a diferença do otimista com o entusiasmado. Lembram disso? Então precisamos ser entusiasmados. O otimista é aquele que pede, que ora, que tal, mas não faz nada. Não faz nada. Lembra do rapaz da loteria? Pedia e tudo e tal, mas não... Veio um anjo e pediu para ele, Deus está pedindo que faz 20 anos que você reza pedindo para ganhar na loteria, mas que você jogue pelo menos uma vez. Que faz 20 anos que você reza todo dia, mas nunca jogou, né? Esse é o otimista. O entusiasmado é aquele que vai, que luta, que trabalha, que mexe consigo mesmo, que rompe com as dificuldades. Eu me lembro muito de uma prova de Cornélio Pires, em parceria com o nosso Chico, em que ele diz assim, Busquei o inimigo que me separa do bem. Encontrei-me sozinho em combate, não me encontrei mais ninguém. Achei-me sozinho em combate, não encontrei mais ninguém. Então, é preciso que nós sejamos instrumentos do bem. Será que eu estou sendo repetidor da luz divina, né? Como nos lembra, irmãs, do foco? Será que eu estou sendo repetidor da luz divina? Será que eu estou repetindo a luz de Jesus? Ou será que eu estou guardando ela para mim? Não, deixa para cá, vou falar para ninguém, não. Deixa comigo, eu já estou sabendo de tudo. Pode deixar que eu resolvo, né? Mas saber de tudo não adianta nada. Porque tem muita gente que sabe muito pouco, mas tem feito demais com o pouco que sabe. E aí, esses sim, são definitivamente importantes para a mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Porque eu falava da magia da Disney. Jesus não vai vir aqui com uma vara de condão? Ele, a Sininho e o Merlin, e vão bater com a vara e mudar de um momento para o outro o mundo de provas e expiações, que é a terra para o mundo de regeneração. Não vai. Não vai. Não vai descer Jesus, André Luiz, Bezerra de Menezes, Madre Tereza de Calcutá, Irmão Dulce, Santo Agostinho e Francisco de Assis, e vão falar de hoje em diante, pelo decreto do supremo governante da terra, Jesus de Nazaré, a terra passa a ser mundo de regeneração. Não é, meus irmãos, é com o trabalho que nós fizemos para o bem da humanidade, na tarefa de, primeiro, melhorarmos a nós mesmos, melhorarmos a nós de dentro para fora, para que o entorno possa se transformar. E aí sim, definitivamente, nós possamos ser pessoas melhores. Não busqueis o maravilhoso, a sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos, vincular-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores. Ah, será que a gente fica esperando? É um milagre, é um maravilhoso, é as comunicações dos Espíritos. Vou ouvir o que o comentor vai falar na reunião hoje, né? É importante que a gente mude esse direcionamento, né? Vou passar rápido que a gente tem que ir embora. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Pensando, estamos criando novas formas de vida. Já aprendemos isso com o André Luiz, não é? Pensando, estamos criando formas novas de vida. Que formas de vida têm sido criadas pelo nosso pensamento? Já pararam para pensar nisso? Porque tudo que eu penso e tudo que eu falo tem poder e cria forma. E caminha por minha conta. Quem tem caminhado por minha conta? É preciso analisar, parar e pensar muito bem nisso, né? Regressando, pois, porque Calderaro falava isso a um grupo de pessoas, eu esqueci de dizer, que estavam se preparando para reencarnar. Isso por volta, doutor Aguinaldo, de 1954, mais ou menos, que foi escrito, não é? No Mundo Maior. Então quer dizer que muita gente que aqui está talvez estivesse nessa plateia. Talvez muita gente que aqui está sentado estivesse ouvindo o que Calderaro repete no livro, através da intuição de André Luiz, nas mãos de Chico Xavier, no Mundo Maior. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamos-nos em claridade redentora. O que estamos fazendo com a nossa presente encarnação? É preciso tomar muito cuidado. Aproveitemos cada instante da vida. Aproveitemos cada momento que temos para mudar a nossa história. Para mudar a nossa vida. Cada dia é uma nova página em nossa vida, nos lembra Emmanuel. Cada dia, nova oportunidade que Deus te oferece de escrever uma nova página em teu livro da vida. O que corre nesse dia que inicia é por vossa conta. O que devemos ter feito com cada dia? O que temos feito com cada instante que Deus nos oferece? É importante olhar para adiante. Acreditar no futuro, mas crermos muito em nós. Acreditarmos em Deus, temos fé em Deus, temos fé em Jesus, os benfeitores. Mas temos fé na nossa capacidade de sermos melhores, de sermos multiplicadores da luz divina. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo, esse tempo vai passar. Não se desespere, não nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida? Fé no homem? Fé no que virá. Nós podemos muito. Nós podemos mais. Vamos lá. Vamos lá fazer o que será. Não é vamos lá ver o que será, não. É vamos lá fazer o que será. Que nós, queridos irmãos, possamos, com a asa do amor e a asa da caridade, depois que conseguimos fazer essa metamorfose, através do nosso esforço, transformarmos o nosso braço direito na asa do amor e o nosso braço esquerdo na asa da caridade, para alçarmos o definitivo voo de liberdade, rumo a Jesus, que nos espera pacientemente, carinhosamente, caridosamente, de braços abertos. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos assista e nos abençoe hoje e sempre. É que nós possamos colocar em prática as lições trazidas na noite de hoje pelos benfeitores do mundo maior, que utilizaram de nós como balde sujo, na falta de um balde limpo, para trazer a água do amor àqueles que têm sede. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho, pelas vibrações de amor e pela oportunidade de estar nessa casa de luz, mais uma vez. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado.